Neste mês de fevereiro, a agência que regula o setor espacial aqui no Brasil completa 30 anos. E para falar sobre esse assunto, a Voz do Brasil recebeu o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Confira agora um trecho da entrevista. O desenvolvimento e a tecnologia que são usados no programa espacial brasileiro trazem impactos na vida da população. O senhor poderia falar sobre esses impactos, como por exemplo na agricultura, na previsão do tempo, nos estudos sobre as mudanças do clima? O programa espacial no mundo e no Brasil, ele permeia todas as atividades da sociedade brasileira, da sociedade de uma forma geral. A gente não imagina isso, vive normalmente sem isso, mas isso é verdade. Desde coisas bastante triviais do nosso dia a dia, para você usar um aplicativo de transporte, você está usando o espaço, porque você precisa de GPS. Para você saber se vai fazer o churrasco no final de semana, você usa a meteorologia e isso hoje em dia não se faz sem o uso de satélites. Até coisas mais sofisticadas e menos visíveis, talvez, mas muito importantes. Por exemplo, o monitoramento do desmatamento da Amazônia é feito a partir de satélites. E nesse caso, com imagens de satélites que são brasileiros. Bom, presidente, vamos falar agora com os jovens que estão nos ouvindo. Quem se interessa pelo programa espacial brasileiro? A agência tem algum projeto para estimular esse conhecimento? Sim, a gente tem. Vocês são parte dele, quando eu dou visibilidade à agência espacial brasileira, ao programa espacial brasileiro, por meio, e agradeço muito de uma presença aqui, isso já estimula o conhecimento do programa. Mas, mais especificamente, nós temos um programa já antigo e de muito sucesso, chamado a EB Escola. É um conjunto de atividades relacionadas a jovens e crianças. A ideia é atingir e mostrar o que o programa espacial pode fazer e o que as pessoas podem fazer dentro do programa espacial. Então, dia 15, agora, a gente deve relançar uma série de cursos online que são colocados na plataforma. Olhem o site da EB e vocês vão encontrar isso. Só um último comentáriozinho. Nós temos um centro vocacional tecnológico no Rio Grande do Norte, nessa base, na barreira do inferno. E nós aí recebemos crianças do ensino fundamental, final do ensino fundamental, entrando para o ensino médio. E esse é um projeto que é muito caro, a gente gosta muito dele. 3 mil crianças apareceram nesse projeto, apareceram nesse projeto no ano passado. A gente espera aumentar isso para o dobro este ano. E são projetos em que as crianças trabalham com o programa espacial, fazem foguetes, fazem satélites. Inclusive, nós temos um campo de simulação de solo marciano e as crianças programam rovers, aqueles jipes que não são lunares, agora seriam marcianos, para andar e desviar dos obstáculos. Então, é uma atividade, nós temos várias atividades relacionadas a essa promoção da ideia de espaço e da necessidade das pessoas entenderem que o espaço está em todas as suas atividades e que elas podem participar também dessa aventura.